O censo demográfico, que é aquela pesquisa sobre a população, não será feito em 2021. O motivo, segundo o governo, são as restrições no orçamento devido à pandemia. Já os recursos para o combate à Covid-19 estão garantidos, segundo o Ministério da Economia. A lei orçamentária fixa em mais de 4 trilhões de reais as despesas e receitas do governo para este ano. O presidente fez vetos parciais que somam quase 20 bilhões de reais. São cortes em emendas parlamentares e despesas do governo. Esse dinheiro vetado será remanejado para cobrir despesas obrigatórias, como a Previdência Social. O governo também fez um bloqueio adicional no orçamento dos ministérios, que soma mais de 9 bilhões de reais. Valor que pode ser destravado ao longo do ano. Conforme a dinâmica orçamentária e avaliações de receitas e despesas ao longo do ano, os dados podem ser alterados. E, portanto, o impacto sobre a gestão de cada ministério também pode ser correspondentemente alterado. Não corremos riscos de termos parada em nenhum dos ministérios. Esse é um ponto importante. Os cortes no orçamento não vão afetar o combate à Covid-19. Como os gastos do Ministério da Saúde com a pandemia não entram nos cálculos do limite de gastos do governo, isso vai permitir uma avaliação sobre a necessidade de mais recursos para a saúde ao longo de 2021. Os gastos relacionados à Covid-19 do Ministério da Saúde estão retirados ou excepcionalizados na meta fiscal. Isso nos permite uma margem maior de manobra. Ainda que tenha havido algum corte, algum veto na saúde, entendemos que a maior parte, ou grande parte disso, não afetaria diretamente a Covid. Mas, se porventura isso ainda acontecer, a gente tem algum mecanismo de, ao longo do tempo, corrigir essa situação, dado a autorização que foi dada na LDO para atendimento de demandas relacionadas à Covid na saúde, fora da questão da meta fiscal. Música Música Música